Fala pessoal, chegamos na nossa aula de exercícios de equação de segundo grau Já tivemos aulas sobre equação de segundo grau Onde você já viu sobre a equação do segundo grau Completa, incompleta, soma e produto, fórmula de Bhaskara Tudo isso você já viu em aulas passadas Agora a gente vai colocar em prática tudo isso que você já aprendeu Resolvendo algumas questões Vem comigo Está na tela a nossa primeira questão Os valores de m para os quais a equação 3x² menos mx mais 4 igual a zero Tem duas raízes reais iguais são Então veja só Ele está me dizendo aqui que eu tenho duas raízes reais iguais Quando que eu vou ter duas raízes reais iguais? Quando o meu delta, o meu discriminante, for igual a zero Lembra disso? A gente já aprendeu isso na nossa aula de equação de segundo grau Então quando o delta for igual a zero Eu vou ter aí duas raízes iguais Uma raiz positiva e uma negativa, mas que seja a mesma Vamos identificar aqui quem é quem O meu a é o número 3 O meu b é o menos m e o meu c vai ser o número 4 É o meu termo independente Se delta é igual a zero Vamos lá Quem é delta? Delta é b² menos 4 ac igual a zero B² é quem? Menos m² menos 4 vezes a vezes c Igual a zero Porque ali em cima está dizendo que delta é igual a zero Menos m², qualquer número elevado ao quadrado Seja negativo ou positivo, vai ficar positivo Então eu vou ter m² menos 4 vezes 3 dá 12 Menos 12 vezes 4 dá 48 Menos 48 igual a zero Passo 48 para o outro lado Vai ficar m² igual a 48 Agora passa a potência para o outro lado Ela vira uma raiz Só que quando a gente passar para o outro lado Essa potência, ela vai como mais ou menos raiz de Nesse caso, raiz quadrada de 48 Mais ou menos raiz quadrada de 48 Mas professor, o que eu faço agora? Eu não tenho essa opção de resposta ali nas alternativas Então você vai ter que fatorar Você vai ter que fatorar para você encontrar aí Qual é a nossa resposta correta Então vamos lá Eu tenho raiz quadrada de 48 Para me fatorar, eu tenho que colocar o número 48 Dentro da raiz com pelo menos Um número que tenha raiz quadrada exata E aí eu posso fazer o seguinte 48 não é a mesma coisa que 16 vezes 3 Olha aí Eu tenho 16 como raiz quadrada exata Raiz quadrada de 16 é igual a 4 4 raiz de 3 Então a minha resposta Raiz quadrada de 48 É mais ou menos É 4 Então eu tenho como resposta Raiz quadrada de 48 igual a 4 raiz de 3 Como aqui eu tenho mais ou menos Eu tenho M1 que é a minha primeira raiz Vai ser menos 4 raiz de 3 E o M2 M2 é igual a mais 4 raiz de 3 Olha Encontramos aqui a nossa resposta As nossas duas raízes Qual é a opção que tem essas duas raízes? Opção letra B Resolvemos a nossa primeira questão Bora para a segunda questão Está na tela A maior raiz da equação Menos 2x ao quadrado Mais 3x mais 5 igual a zero Vale Bom Nessa questão Nós iremos resolver por fórmula de Bhaskara Por quê? Lembra que nas aulas passadas Eu te falei que quando o A For diferente de 1 Não vale muito a pena Você usar soma e produto Que você vai ter mais trabalho Então vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara Vem comigo Vamos identificar aqui quem é o A O A é o menos 2 O B é o 3 Então eu tenho o B como 3 E o meu C é o número 5 Show de bola Vamos agora resolver o delta Quem é o nosso delta? B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Vamos lá Continuando B ao quadrado Ou seja 3 ao quadrado é 9 Menos vezes menos é mais 4 vezes 2 é 8 8 vezes 5 é 40 Então o valor de delta É igual a 49 Delta igual a 49 Significa que nós temos aí Uma raiz quadrada Uma raiz quadrada exata Vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara O que diz a fórmula de Bhaskara? x é igual a menos B Mais ou menos raiz de delta Dividido por 2A Beleza? Vamos substituir Eu vou ter x é igual a menos 3 Mais ou menos raiz quadrada de 49 Sobre 2 que multiplica A O A é menos 2 Continuando eu vou ter x igual a menos 3 Mais ou menos raiz quadrada de 49 Dá 7 Sobre menos 4 Agora eu vou encontrar as minhas duas raízes Tá? A minha primeira raiz vai ser o que? Vai ser É... X O x1 Tá? O meu x1 vai ser igual a Menos 3 Menos 7 Dividido por menos 4 Menos 3 menos 7 Vai dar menos 10 Sobre menos 4 Posso simplificar isso aqui É... Menos dividido por menos vai dar mais 10 dividido por 4 vai dar 2,5 positivo Agora vamos para a nossa segunda x2 Ó, x2 Agora eu vou fazer com sinal positivo Menos 3 Mais 7 Dividido por menos 4 Menos 3 mais 7 vai dar 4 positivo Sobre 4 negativo Mais dividido por menos dá menos 4 dividido por 4 dá 1 Então ele quer aqui a maior raiz A maior raiz é o número positivo Ó, 2,5 Marca aí a letra D de dado E vamos embora para a nossa próxima questão Tá na tela a nossa próxima questão As raízes da equação 6x ao quadrado Menos 13x mais 6 igual a zero Bom, mais uma vez O meu A Ele é diferente de 1 Então eu vou fazer por baixo Cara, que vai ser melhor O A é 6 O B é igual a menos 13 E o meu C é igual a 6 Veja Se desse para me simplificar todo mundo Eu iria conseguir transformar o meu A Em 1 Eu ia ter o meu A com o valor de 1 Só que 13 não dá para simplificar Porque ele é um número primo Então a gente vai ter que aplicar realmente baixo Cara Primeira coisa Delta Delta é Menos B É B ao quadrado Menos 13 ao quadrado Menos 4 vezes A Vezes C Delta Vai ser igual a 169 13 ao quadrado Ele vai ficar positivo E vai dar 169 Tá? 169 Menos 4 vezes 6 4 vezes 6 Dá 24 24 vezes 6 dá 144 Então eu tenho aqui 144 Então eu tenho aqui 144 Delta é igual a 25 Mais um delta aqui Que vai ter a raiz quadrada exata Isso é muito bom Vamos aplicar agora A fórmula de Bhaskara E aí vai ficar dessa forma aqui X é igual Menos B Quem é o B? B é menos 13 Cuidado com a jogada de sinais Mais ou menos raiz quadrada de delta Que é 25 Tudo isso dividido por 2 vezes A O A é 6 Então eu tenho 2 vezes 6 X vai ser igual a Menos vezes menos é mais Mais 13 Mais ou menos raiz quadrada de 25 Que é 5 Tudo isso dividido por 12 E agora sim eu vou encontrar minhas duas raízes Minha primeira raiz Eu vou fazer com número positivo Com sinal positivo 13 Mais 5 Dividido por 12 13 mais 5 Dá 18 Dividido por 12 Gente eu posso simplificar isso aqui Porque eu não tenho essa resposta ali Então eu posso simplificar Vamos simplificar Vou dividir aqui Simplificar por 6 Vou simplificar aqui embaixo por 6 E aí eu vou ter 18 por 6 18 por 6 dá 3 E 12 por 6 dá 2 Beleza Show de bola Raiz Segunda raiz X2 É igual a 13 Agora eu vou fazer com sinal negativo Menos 5 Dividido por 12 Quanto que é 13 menos 5? Vai dar 8 8 sobre 12 Também posso simplificar Simplificar por quem? Por 4 Simplifica aqui por 4 Simplifica aqui por 4 Quanto que vai dar? Eu vou ter aqui como resposta 8 por 4 dá 2 12 por 4 dá 3 Então As minhas raízes são Meu conjunto solução aqui É 3 sobre 2 E 2 sobre 3 Onde que eu encontro Essa resposta? Aqui na letra D Eu tenho 2 sobre 3 E 3 sobre 2 Só está invertido ali A ordem que eu resolvi Mas a nossa resposta É a letra D De dado Marca aí E vamos para a próxima questão A soma e o produto Das raízes da equação x² mais x menos 1 Igual a zero São Respectivamente Bom, vamos lá O exercício já diz A soma e o produto Das raízes da equação Então ele quer aqui Que você responda Quais são Qual é a soma E qual é o produto Dessa equação aí Vamos identificar aqui O x Ele está acompanhado Do a igual a 1 Se o meu a é 1 Então eu tenho aqui O meu a igual a 1 Então eu vou aplicar Soma e o produto O meu b Ele também é igual a 1 E o meu c O meu c Vai ser menos 1 Beleza? Vamos lá então O que é a soma Entre as duas raízes Aplicando a soma e o produto É Primeira raiz Mais Segunda raiz Igual a Menos b Ou seja O b com sinal trocado Quem é o b? Quem é o b? O b é o que? O b é 1 positivo Aqui ó O b é 1 positivo Então se aqui Está dizendo que o b É a soma Entre as raízes Na equação Vai dar b Com sinal trocado Significa que aqui Eu tenho a minha primeira raiz Sendo menos 1 Agora vamos para o nosso produto O produto entre a primeira raiz Vezes da segunda raiz O primeiro pelo segundo Primeira raiz pela segunda raiz É igual a c E agora ficou fácil Quem é o nosso c? O nosso c está aqui Menos 1 Então eu tenho Menos 1 E menos 1 A minha resposta só pode ser A letra e de escola Letra e Menos 1 E menos 1 Questão muito fácil Muito boa aí Para praticar Soma e produto Viu como que a gente resolveu De forma bem rápida? Então é isso aí Vamos para a nossa próxima questão Bora lá Se x é um número real positivo Tal que Ao adicionarmos 1 ao seu inverso Obtemos como resultado O número x Qual é o valor de x? Olha aqui Vem aqui comigo Presta muita atenção Nessa questão Porque tem um detalhe aqui Muito importante E eu vou falar sério com você É algo que faz muita gente errar Por quê? Ali diz na questão Que é o inverso de x O inverso de um número É diferente do oposto Tá? Do oposto Por exemplo O que seria o oposto De menos 1? O oposto de menos 1 É 1 positivo O oposto de menos 10 10 positivo O oposto de 17 Menos 17 Isso é o oposto Agora o inverso É diferente O inverso Você vai inverter A fração Você vai inverter ali A nossa fração Vem cá que eu vou te mostrar Quando diz o inverso Eu estou dizendo o quê? Que Aqui O número x É um número real positivo Isso é muito importante também Ao adicionarmos 1 ao seu inverso Então o x é o meu número x é um número O inverso desse número Vai ser o quê? 1 sobre x Esse é o inverso de x Então ele diz o seguinte Ao adicionarmos 1 ao seu inverso Então eu tenho aqui O inverso de x Mais 1 Obtemos um número x Como resultado Tá? Então obtemos x Então eu vou ter aqui Igual a x Aí vamos resolver agora Joga aquele número 1 positivo Para o outro lado Vai ficar 1 sobre x Igual a x Menos 1 Porque esse 1 foi para o outro lado Beleza? Continuando Joga agora Faz a multiplicação cruzada 1 vezes ninguém Vai dar 1 Igual a x Que multiplica x menos 1 Fiz aqui a multiplicação cruzada Não se perde não E aí eu vou ficar com 1 igual a x ao quadrado Faz ali a distributiva x vezes menos 1 É menos x Passa todo mundo para o mesmo lado E igual a zero Então eu vou ficar ali com x ao quadrado Menos x Menos 1 Igual a zero Pronto Caímos aqui Numa equação do segundo grau Agora Eu quero falar uma coisa Muito séria também com vocês É que a gente pode muito bem Aplicar soma e produto Né professor? O a Ele é igual a 1 Então dá para a gente Aplicar ali soma e produto Só que Essa questão aqui Ela não vai dar certo Por soma e produto Por quê? Porque nem sempre vai dar certo Então se você tentar Fazer soma e produto E não der certo Não fica desesperada A questão não acabou Você pode aplicar A fórmula de Bhaskara E você vai conseguir resolver A questão de boa Então vem aqui comigo Pensa comigo Para mim descobrir aqui A soma Das minhas raízes A minha primeira raiz Mais a minha segunda raiz X1 mais X2 Tem que dar o quê? Tem que dar menos B Ou seja Tem que dar o B Com sinal trocado Quem é o B? O meu B Nessa equação Vamos botar aqui embaixo Eu tenho A igual a 1 Eu tenho B igual a menos 1 E eu tenho o meu C igual a menos 1 O meu B é menos 1 Então aqui Eu somando Vai ter que ser 1 positivo E o produto? O produto da minha primeira raiz Pela minha segunda raiz Tem que ser igual a C E aí eu tenho que pensar lá na tabuada Na tabuada Qual número Vezes o outro número Vezes outro número Tem como resultado final Menos 1 Então eu tenho aqui 1 e menos 1 Né? 1 e menos 1 Se eu multiplicar 1 vezes menos 1 Vai dar menos 1 Tá? Qualquer outra coisa Vai dar errado Então É... Eu tenho aqui O meu C Aqui está certo Só vou ter isso Só que A soma entre as duas raízes A raiz 1 Mais a raiz 2 Tem que ser igual a 1 positivo E aqui Se eu somar 1 Mais Menos 1 O meu resultado Não vai ser 1 positivo O meu resultado Vai ser 0 Então Eu não consigo resolver Por soma e produto Se eu não consigo resolver Por soma e produto Eu vou aplicar A fórmula de Bhaskara Esquece tudo isso aqui Não deu para fazer Tentei Não deu Então a gente agora Vai aplicar A fórmula de Bhaskara A questão ainda não acabou Vamos colocar aqui A nossa equação X ao quadrado Menos X Menos 1 Igual a 0 Já sei quem é o A Quem é o B E quem é o C Vamos encontrar delta Delta é igual a 1 positivo Delta é igual a Menos 1 ao quadrado Que é B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C C é menos 1 Então eu tenho Delta é igual Menos 1 ao quadrado É 1 Menos 4 vezes 1 Menos 4 Menos 4 vezes menos 1 Vai dar 4 Então eu tenho Mais 4 Raiz quadrada Delta é igual a 5 Já estou pensando lá na frente Então o meu delta vale 5 Continuando Eu tenho aqui agora A minha O meu Minha fórmula de Bhaskara X é igual A menos B Menos B É menos 1 Mais ou menos Raiz de 5 Tudo isso sobre 2 vezes A Show Eu tenho X é igual a 1 positivo Mais ou menos Raiz quadrada de 5 Sobre 2 Show E agora? Agora eu vou encontrar As minhas duas raízes As minhas duas raízes Qual é a minha primeira raiz? Minha primeira raiz Eu vou encontrar aqui X1 X1 Eu vou fazer com sinal positivo X1 é igual a 1 Mais raiz de 5 Sobre 2 Show Depois X2 É igual a 1 Menos Raiz de 5 Sobre 2 O que a gente vai fazer agora? Eu sei que Se eu tenho ali Uma raiz quadrada de 5 Eu não preciso fazer isso Se eu tenho uma raiz quadrada de 5 Eu tenho Um número Aproximadamente Igual a 2,2 Ele está dizendo Que é um número positivo Se é um número positivo Só pode ser isso aqui 1 mais a raiz quadrada de 5 Dividido por 2 Eu tenho como resposta final A minha alternativa Letra B Letra B é a nossa alternativa correta Nessa questão Muito boa Para a gente estar Finalizando a nossa aula Gostou da aula? Deixe aqui Um comentário Deixe aqui Uma curtida Me mande uma mensagem Avalie essa aula Para me saber Como que você saiu E o que você está achando Do nosso curso de matemática Te espero na próxima aula Fui! Tchau! Tchau!